Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui em um épico deathmatch só de híbridos. Ali já tá começando, eu vou lá ajudar o Giga. Vou atacar ele ali, vou atacar. Toma, mordi. Já tá começando aqui. Grita pra ele, tem dois T-Rex aqui e híbridos. Lembrando que a gente só vai pegar híbrido, galera. Não sei se eles vão pegar porque é uma loucura aqui. Mas só vale híbrido. E tá um indo ali, vamos ajudar o Giga. Vamos ajudar o Giga. Ó, o outro já tá se mordendo. Toma essa. Quebrou minha perna. Não, peraí que eu não mostrei pra vocês aqui, peraí. A HUD. Caraca, eu tava sem HUD agora que eu percebi. Morde, morde, morde. Não, tava sem HUD. Eu não vi meu estado. Mas vamos pegar aqui outro. Deixa eu ver. A gente pode pegar o Thunder, o Abissal mesmo, o Frost. De repente a gente pega o Frost, mas o Frost é imortal, né? Então não vai ter tanta graça. Vamos começar aqui então com o Espinossauro de fogo. Olha aqui, ó. Vamos lá, vamos começar com ele. Já caiu um Thunder ali. Eles tão indo atrás, tem que tirar o Anossauro lá no fundo, lá. Opa, tem um aqui, ó. Parceria. Vamos dar amizade, amizade. Aí, ó. Beleza. Olha o Thunder aqui, ó. Pega o Thunder, pega o Thunder, pega o Thunder. Toma, mordi. Morde ele, morde ele, morde ele, morde ele. Caraca. Ele tá... Toma, morde ele. Vai pra lá. Ah, eu gritei na frente dele e ele vai me morder. Não, não mordeu. Ah, ei. Olha o fogão saindo aqui, ó. Pra quem não sabe, galera, eu tenho aqui uma gameplay com eles. Então se você quiser aí ver, é só ir na playlist. Ou no final do vídeo aí vai estar, beleza? Pra vocês poderem assistir aí, eu, uma gameplay. Opa, deitou, filho? Deitou, já era. Deitou, já era, amigão. Deitou, já era. Já era pra ti aqui, ó. Aqui, ó. Nem tá tirando vida minha. Deixa eu me afastar aqui um pouquinho. E aí a gente se vira agora e morde de novo. Toma, toma, toma. Caraca, é imortal esse Thunder aqui? Se ele quebrar a perna, não é imortal, não. Ele deitou ainda, então ele tá ferido. Vai, cai logo, Thunders. Cai logo. Caraca, não tá caindo, ó. Luta infinita com esse Thunder. Ele tá ferido, peraí. Ele tá ferido, ele tá ferido. Beleza, eu tô com três sangramento, mas parece que não é nada. Toma essa de novo. Caraca, não. Vou lá pegar os outros enquanto isso. Eu acho que ele vai cair sozinho aqui. Ó, aquele ali tá bem ferido. Vamos pegar ele. Ó o Giga aqui, vamos ajudar o Giga. Na verdade, não ajuda ninguém, né? Vamos atacar todo mundo. Randomicamente. Opa, caraca, esse é forte. Esse é forte. Vamos eliminar esse aqui. Elimina. Ah, galera. Mas a gente conseguiu eliminar ali o Giga, pelo menos. Vamos pegar aqui, então, o T-Rex. Vamos lá. Deixa eu ver. Herbívoro. E bora pegar o... Deixa eu ver. Vamos pegar o... O azul mesmo. Vamos pegar o azul. Vamos pegar o T-Rex azul aqui, sinistro. Deixa eu ir pra cá um pouquinho. Opa, olha aqui quem tá aqui. Olha aqui quem tá aqui. Já era. Facinho. Opa, você tem T-Rex azul agora. Caraca. Só T-Rex azul agora. Coitado daquilo, ó. Vamos pegar aqui lá. Só ele. Olha isso. Olha isso, galera. Olha isso. Vamos pegar ele. Vamos pegar. Pega lá. Tá fodido. Todo mundo tem azul atrás do cara, velho. Vem, então. Vem. Nossa, eu mordi ele, mas não deu nada, parece. Ó, vai. Bolinho, bolinho. Vai pra cima dele. Bolinho, bolinho. Vai mordendo, vai mordendo. Morde ele, morde ele, morde ele. Cuidado. Fazer se morder. Ih, já era. Se morder tudo, galera. Colei nele, colei nele. Colei nele. Caraca. Agora virou um redemoinho aqui. Virou um redemoinho. Deixa eu sair. Deixa eu sair. Ah, ele tá vindo pra cima de mim. Morde. Desiou. Caraca, a gente tá se mordendo já, galera. Nem adianta. Bom, um caiu. Caraca, não falha. Ali, ele tá machucado. Ele tá machucado. Morde ele. Outro mordendo aqui. Que isso? Nossa, coitado daquele. Ih, quebrou a perna. Aquele ali já era. Vamos pegar. Já era. Vem na minha aqui. Vem, Thunder. Já era pra ti, meu amigo. Já era. Desiste. Se entrega. Aí, ó. Já era. Beleza. Caraca, a gente tira muito dano. Vamos avançar pra cima. Aê, derrotaram. Vamos dar um grito aqui. Oh, tô se mordendo. Nossa, tô se mordendo. Beleza. Vamos pra cima deles aqui, ó. Vai pra lá. Vai pra lá. Vai pra lá. Rapidão. Ah. Vai pra lá. Não. A gente... Nossa, tô driftando muito, sério. Tô driftando muito. Mas a gente vai conseguir. A gente vai conseguir. Rápido, morde ele, morde ele, morde ele, morde ele, morde ele, morde ele, morde ele. Já era, meu amigo. Já era, meu brother. Agora que eu colei, já era. Agora que eu colei, já era. Não, não. Ele conseguiu. Não, não, não. Vai pro lado, vai pro lado. Morde ele, morde ele, morde ele. Vem aqui, fique, fique. Aí, ó. Acho que a gente vai conseguir. Caraca, uma luta sem fim aqui, ó. O outro ali. Conseguiu passar ainda. Ué? Quebrou a perna daquele ali. Aí, derrotei. Beleza. Nossa, contra dois já era. Não. Ai, não. Não. Já era pra nós, galera. Já era. Ih, já era. Se entregar aqui. Não. Pera aí, mas a gente vai quebrar a perna pelo menos deles, né? Tem que quebrar a perna pelo menos. Aí, quebrei a perna de todo mundo. Pelo menos eliminei um monte nesse. Muito bom. Beleza. Quem que a gente vai pegar? Vamos pegar um Thunder agora. Vamos lá. Thunder. Tem um Frost correndo ali. Vamos pegar o Frost. Toma aqui, Frost. Toma essa. Toma essa. Ai, mortal. Tá atrás de mim agora. Não. Passa por cima aqui, ó. Passa por cima. Eu sei que tu vai tomar dano, meu amigo. Eu sei que... Ele sabe que vai tomar dano. Ele já tomou também. Eu pisei ele um pouquinho. Ele tá atrás de mim. Aí, ó. Ele tomou dano. Ele sabe. Eu sei que ele tomou dano. Não. Ele tá indo. Ele tá indo. Ele tá tentando. Ah, vai fugir, Frost? Vai fugir? Só porque é imortal? Acho que é o Bam Bam Bam, né? Olha, ele tá... Ele tá... Ah! Eu sei que tu tá ferido, meu brother. Já era. Morde ele. Nossa. Aqui tá uma tritinha aqui. Ó, um caiu ali, ó. Toma. Morde... Não! Não! Piedade! 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 Não! Piedade! Não! Fui eliminado. Nossa, galera. Vamos pegar outro agora. A gente não jogou com esse, né? Então, vamos lá. A gente não jogou com um monte. Ali, ó. No meio. Thunder Costa. Já era. Já era. Toma. Toma. Já era. Tá mordendo? Vou dar a visão aí. Ô! Thunder me mordeu, velho. Toma. Peguei. Não. Peguei de novo. Peguei. Agora sim. Caraca, não. Não peguei. Vem, então. Vem de frente. Vem de frente. Vem. Vem, vem, vem. Ô! Peguei. Aí! Acertei. Não? Não acertei. É que eu tô driftando muito, galera. Vocês não têm noção aqui, ó. Olha... Na verdade, vocês têm, né? Vocês estão enxergando. Aí! Eu acho que eu consegui acertar ele. Beleza. Aí, tá colado em mim. Aí, já era. Deitou. Vem, então. Vem. Aí, já era. Acertei? Caraca, chegou agora um espino sinistro. Tô girando que ele é maluco agora. Ó o Galimimos ali, coitado. Aí, ó. Derrotei um Thunder. Ih, tá vindo o Abissal. Nossa, vem, Abissal. Vem. Espino contra Rex agora. Vem, Abissal. Tu mesmo. Tu mesmo. Ajuda aqui, amigão. Dá um help. Nossa. Se mordendo. Ih, caraca. Colou. Não. O giro desse aqui é muito bugado, galera. Vocês estão vendo aí. Aí, eu derrotei. O Galimimos ali, ó. Vou assustar o Galimimos um pouco, se liga. Fazer ele cair dali de cima. Ó. Ó. Já era? Um ataquezinho? Coitado, não vou fazer isso. Ah, não. Nossa, quebrei a perna mais ainda. Ó o Giga. Toma, Giga. Já era. Esse aqui já era. Esse aqui já era. Tá condenado. Tá condenado. Falei? Mais um. Caraca, ele tá fazendo uma sequência mítica agora. Sequência mítica. Será que a gente vai derrotar? Não, se a gente derrotar esse, caraca, aí sim. Aí é bolado. Aí é bolado. Caraca, a gente já derrotou, sei lá, acho que... Aí, derrotamos. Caraca. Caraca, pode vir todo mundo. Vem todo mundo, derrotou todo mundo aqui agora. Pode vir. Vem tu também. Já derrotei tu, vou derrotar de novo agora. Caraca, só tem Thunder agora aqui. Ó, dei de novo. Caraca. Que sequência. Esse aqui, esse aqui, esse aqui. Não. Toma, deixa eu eliminar isso aqui. Aí, eliminei mais um. Aí, agora. Será que vai vir? Será? Será? Nossa, veio agora o T-Rex azulzão aqui agora. Nossa, mordeu todo mundo. Chegou até a Ava aqui. Ah, tá mordendo Azul? Não. Nossa, o Ava aqui, velho. Caiu o Ava, coitado. Cara, eu já derrotei, acho que, sei lá, 10 pessoas, velho. Todo mundo que veio aqui, eu derrotei. Vamos girar, vamos girar. Gira, gira. Caraca, não tá pegando. Tá sinistro isso aqui, ó. Tá sinistro. Vou derrotar esse T-Rex aqui, ó. Já era também pro T-Rex. Já era todo mundo agora. Aqui, esse aqui... Aí! Aí! Finalmente derrotaram a gente. Finalmente. Mas foi muito épico. Vamos pegar o outro agora, que a gente não pegou. Beleza, já pegamos esse. Já pegamos esse. Esse também. Esse aqui. A gente não pegou o Frost, eu acho que a gente não pegou. Ou o Espino de... Acho que a gente não pegou esse Espino, né? Aí, ó. Esse aqui eu acho que não. Eu não lembro. Galera, me dá amnese. Toma. Não acertou? Toma. Não pegou? Ih, lá vem os T-Rex agora. Fila. Fila de T-Rex agora. Nossa! Fraquinho esse nosso. Caraca. Vamos pegar o outro Frost agora, só pra zoar. Vamos pegar o Frost pra zoar. Toma essa. Não! Quebrou minha perna. Cara aí, o Frost... Eu achei que o Frost era imortal, velho. Pelo visto não é imortal, não. Não é. Com certeza não é. E a gente conseguiu eliminar o... Eu acho que a gente foi eliminado pelo mesmo. Vamos voltar lá e mostrar quem manda agora. Vem aqui vocês. Aquele ali que tá de costa. Aquele ali que tá de costa. E, ó. Bobeou? Bobeou já era. Bobeou já era. Bobeou já era, brotherão. Não... Ah! Toma. 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 Brobeou. 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 Não, bobeei agora. Eu. Não. Não. Ele vai conseguir me acertar. Não. Eu tava vencendo. Ah, galera. Deixei... Nossa. Deixei passar ainda. Bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário, se inscrevam. Ah, caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. Não se esqueça de ativar o sininho. Principalmente pra receber as notificações dos próximos vídeos, tá bom? Assim você ajuda o canal a crescer ainda mais. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Então, deixem aí nos comentários os próximos dinossauros que vocês querem ver aqui no Deathmatch. Beleza? Até mais e tchau!